Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath e hoje a gente vai fazer um caderno decorado super diferente com várias coisinhas que você vai amar. Bora lá comigo? Bom gente, eu tô usando aqui um caderno com as mesmas medidas do caderno anterior. Se você ainda não viu o vídeo anterior que tá cheio de coisinhas que vão ser bem úteis pra você decorar o seu EVA, dá uma olhada no vídeo que tem aqui no canal que eu uso as mesmas medidas, tá? Vou passar aqui um títulozinho escrito as medidas que eu já esqueci. Dessa vez eu vou usar essa rendinha aqui. Na verdade é um tecidozinho xadrez e ela tem um elástico aqui, olha. Eu comprei dois metros pra fazer esse projeto e aí com a cola quente, tem que ser a cola quente nesse caso aqui porque se você usar a cola instantânea ela vai ficar com um aspecto de molhado, sabe? Ela mancha. E aí eu vou esticando, não deixo tão franzido não porque senão ele levanta uma aba muito grande aqui, tá vendo? Eu vou esticando um pouquinho pra ele ficar mais arrumadinho. Olha só, tá prontinho. Eu dei a volta, tá? Eu não fiquei cortando pra cada parte colocar um esticado não. Fui colando, né? Fazendo a volta aqui no final. Ó, aqui que ele tem uma emenda, né? Que é a ponta que eu juntei na outra, eu cortei. Aí o que eu fiz? Eu virei pra dentro pra não ficar pra fora aquele restinho que quando a gente corta fica desfiando, né? Virei a pontinha pra dentro pra fazer esse acabamento aqui, tá? Aí ele eu vou deixar virado pra lá e vou deixar a parte que tá só à volta na frente. E agora eu vou usar o giz pastel oleoso. Eu uso o da Pentel. Esse daqui, se eu não me engano, é com um estojo de 25 cores, ou é, 28 cores, mas tem vários. Tem de 38, 50 e poucas, tem de 12, tá? A Pentel é muito boa essa marca aqui pra giz pastel oleoso. E se você quiser adquirir, tem lá no site do Armarinho Fogaça. Eles estão com uma promoção de Black Friday lá, que os produtos estão até com 70, 70% de desconto, né? São vários descontos que vão até 70%. E se você usar o meu cupom de desconto, que é NATINDICA, tudo junto, com N e o I em maiúsculo, igual tá mostrando aqui na tela, você vai levar um desconto no valor total da sua compra. Mesmo os produtos que já estão com desconto da Black Friday. Se você aplicar o meu cupom, você ganha mais desconto ainda. Lembrando que os moldes ficam pra você no Facebook Coisas da Nat, e também no blog Coisas da Nat. Se você tá vendo esse vídeo aqui mais antigo, procura pelo blog, porque pelo Facebook você vai ficar toda a vida. O link fica aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, dessa vez, eu tô passando aqui... Hum, você pode usar um palitinho de churrasco, um palitinho de unha, pra fazer a marcação do cabelinho. No caso do giz pastel oleoso, a gente vai usar sempre tons mais escuros do que o EVA, porque senão não fica aparecendo, né? E aí eu coloquei uma folha aqui por baixo pra não sujar. Porque pega um pouquinho no EVA e pega um pouquinho pra baixo também ali na folha, ó. Se você fizer um risco muito grosso, vai ficar feio. Você não precisa... Às vezes a gente vê as pessoas fazendo tanta força pra sombrear um EVA, você não precisa disso. É só você usar um EVA mais... Um giz mais escuro que o EVA, e fazer assim, ó. De ladinho, que aí pega um pouquinho só no EVA, e vai riscar um resto ali na folha. Você não precisa fazer mão de pedreiro de inchada, não. Porque não tem necessidade. E agora aqui, ó, vou passar de levinho aonde eu fiz os riscos. Eu não sei se você já reparou, mas eu tenho colocado vários vídeos aqui curtinhos de dicas, pra você fazer várias coisas muito rapidinhas. Quem me acompanha sabe que eu trabalho fora, gente. Então, pra gravar vídeo, pra deixar vídeo aqui pra vocês, eu tenho que acordar bem cedinho. Eu acordo seis e meia, pra conseguir gravar um vídeo. E aí eu posto, né, eu gravo de manhã e edito na parte da noite. E aí eu publico pra você. Então, fica bem puxado. Então, se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo pra me ajudar na divulgação, eu te agradeço imensamente. Rosinha em volta da roupinha. E vou passar esse mesmo rosinha aqui, que ele é meio salmão, no... na pelezinha dela. Pescocinho e a cabeça. Agora sim, eu venho com a cola instantânea, pra fazer o melhor acabamento aqui no meu aplique. Essa cola instantânea tem lá no site do Magazine do EVA. É da Almata. Não tem cheiro, praticamente não tem cheiro, gente. É muito fraquinho. Que é diferente das outras que a gente tem no mercado, que o cheiro é bem forte, né? O da Almata, realmente, o cheiro é bem melhor. Então, eu vou colar a franja. Vou passar aqui no cabelo a... Deixa eu colar primeiro o pescoço, senão fica diferente ali. Deixando aqui sem nada, tá? Ele vai ficar pra cima o cabelinho, ó. Na parte de cima aqui do pescoço. E aí eu tô usando aqui miçangão. Você pede no armarinho miçangão, porque se você pedir miçanga normal, ela vem irregular. Além de ser menor, né? Mas aí ela vem irregular, não vem certinho os tamanhozinhos assim, ó. E aí é só colar com a cola instantânea. Lembrando que miçangão tem vários tamanhos, tá? Então, você vai escolher o que você preferir. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a usar essa maquininha aqui. Ela é pra fazer gorro, dá pra fazer cachecol também. Eu ensino. Essa daqui é de 22 agulhas. Existe também de 44. Lá no site do armarinho Fogaça, tem de 44. A que eu tô usando é pra bonecas, então eu quero um gorrinho, né? Uma peça menor. Então, eu comprei essa de 22 agulhas. E eu tenho um vídeo ensinando a usar essa peça. Se você não conhece ainda, dá uma olhada, porque faz assim os gorrinhos bem rapidinhos pra gente decorar nossas bonecas. E lá eu ensino, né? Como que eu fiz um gorrinho também. Só que ao invés de... É lá eu coloquei pra dentro esse negocinho. E aí, pra é a bonequinha, pra ficar tipo um pompom aqui em cima, eu costurei pra fora mesmo, assim. Então, ó. Eu vou encaixar o meu gorrinho aqui e vou colar com cola quente. Giz pastel seco. Esse daqui é o seco e tem no site do armarinho Fogaça também. Eu vou usar pra fazer a bochecha. Pra decorar a bochechinha dela, eu vou usar esses pompons pequenininhos aqui, que também são lá do site do armarinho Fogaça. E usando uma caneta permanente preta da ponta fina, essa daqui é da Acrilex, eu fiz aqui a sobrancelha e a boquinha. E agora eu vou reservar essa peça. E hoje eu vou aproveitar pra usar nesse vídeo aqui, essa maquininha que é do site do armarinho Fogaça, pra gente fazer o quê? Bolso, tá? Ela faz o que? Ela sela plástico. Então, dá pra fazer vários bolsinhos, só que aqui no caso a gente vai fazer lacinho. Então, as possibilidades são inúmeras. É muito usado no scrapbook, né? Mas nada impede da gente usar em qualquer tipo de artesanato pra decorar nossas peças, nossas bonecas. Então, ela vem com essa régua de metal, vem o aparelhozinho que ele esquenta. Você tem que ter bastante cuidado que ele esquenta. Vem com moeda de 10 centavos? Não, não vem. É que eu jogando as coisas por aí, olha só. Esse daqui é um suporte pra você colocar, porque isso daqui, cara, fica bem quente mesmo, tá? Tem que ter cuidado. E aí ele vem em duas ponteiras. Esse daqui você pode selar o plástico com formato de pontilhado. E esse daqui que você vai selar o plástico de forma reta, né? Vai ficar aquele fundinho selado retinho. E aí é só você roscar aqui e ligar na tomada. Vai ficar bem quente essa ponteira, tem que ter cuidado, tá? Enquanto ela esquenta ali, deixa eu te falar a minha ideia. Isso daqui é aquela luva pra colocar caderno dentro, agenda, né? Pra você proteger a capa do seu caderno. Eu, inclusive, tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso numa agenda sem você ter material de encadernadora, nada, fazendo tudo à mão. Então, tem bastante vídeo útil aqui no canal. Você pode dar uma procurada na aba vídeos que tem aqui. Então, ela já é aqui selada, né? Ela tem um U selado. E aí eu vou cortar aqui embaixo. Aqui, como essa régua tem esse altinho aqui, eu vou usar ela do outro lado pra ficar bem rente. Com o estilete de precisão, eu vou cortar. E aí, ó. Ele tá um bolsinho, né? Vou colocar essa régua aqui no meio, dentro do bolso. Vou ver aqui o meio dela, mais ou menos. E aí, essa régua, ela já tem esse furinho, já tem aqui o buraquinho. Eu vou cortar. Fiz um buraquinho pra eu colocar as coisas aqui dentro, depois que eu quero decorar o meu laço. E atrás ficou protegido porque eu coloquei a régua. Eu não preciso fazer dois cortes. É agora que vai entrar o aparelho aqui, a ação dele. Porque aqui em cima tá aberto. E eu não quero que aqui em cima fique aberto. Só esse buraquinho que tá aqui no meio. Então, a gente vai selar o plástico. Eu coloco ele um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, atrás do plástico. E aí, como se ele fosse uma caneta, eu vou passar. Você passa bem firme. Ó. Ele já selou. É muito rápido. Só ficou aquele buraco que é o que eu quero pra fazer o bolsinho. E agora, como é que a gente vai fazer? Ó. Vou virar a ponta pra dentro. A ponta para o meio. E aí, eu dei três voltas, tá? Aqui, calhou de abrir um pouquinho. Porque, é claro, gente, isso daqui não é feito pra fazer laço, né? Isso é feito pra fazer bolsinho em álbum de scrapbook. No máximo, um bolsinho pra cartão, alguma coisa assim. E eu tô me empolgando pra fazer outras coisas. Então, eu vou selar aqui de novo. Ó. E em cima do que já tava. Pronto. Fechadinho. Agora, a gente vai cortar com a maquininha de corte de faquinhas, né? Eu tenho essa pequenininha aqui, que é do site do Armário em Fogaço. E lá tem três modelos. Então, você pode aproveitar agora essa Black Friday pra adquirir a sua. Porque estão todos os produtos com desconto. E se você digitar o meu cupom de desconto, que a Nath indica tudo junto com N e o I em maiúsculo, vai levar mais desconto ainda. Então, tá valendo super a pena. Eu tenho esse alfabeto aqui, que cada letrinha tem três centímetros de altura. E é lá do site do Armário em Fogaço. Então, se você quiser aproveitar as faquinhas com desconto da Black Friday também, e ainda com o meu cupom, tá? Essa daqui é com três centímetros cada uma. E aí, pra finalizar, eu coloquei aqui um pingentezinho de biscuit, um coraçãozinho de biscuit, um pompomzinho, que é do kit lá do site do Armário em Fogaço, o pompom maior, rosa. E dessa vez, coloquei as letrinhas assim, em pé. Então, é isso. Os moldes ficam pra você no Facebook Coisas da Nath e também no blog Coisas da Nath. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que a gente tá cheio de novidades, cheio de vídeos curtinhos, com dicas. Se você ainda não conferiu, eu coloquei vários aqui no final de semana. É só dar uma olhada lá, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!